O primeiro passo é você entender por que aquela pessoa é difícil na sua percepção. Nem sempre nós sabemos o que se passa na vida de cada um. Você precisa entender o que está acontecendo, o que aquela pessoa está sendo pressionada, ou se ela está passando por alguma situação de crise ou difícil, para depois você conseguir se aproximar. Buscar similaridades também é fundamental. Será que aquela pessoa já não estudou com alguém, com algum amigo seu? Ou será que aquela pessoa não veio de uma cidade que você também veio? No momento que você acha esses pontos comuns, fica muito mais fácil se aproximar e abrir um canal. Um canal para conversar e gerar efetivamente uma conversa produtiva e de troca para os dois lados.